Olá seres humanos e todo mundo que não é humano também, eu sou Felipe Simons Mendes e você está aqui no Pseudo Canal, que é o canal que mais cresce aqui em casa e hoje com a resenha miojo, aquela resenha feita em 3 minutos, sem spoilers para você ver se vale a pena ou não assistir alguma coisa já foi série, já foi filme e dessa vez eu trago para vocês um talent show chamado Canta Comigo então já deixa o seu like aí e comenta algum outro talent show você quer comentar aqui, quer que a gente fale sobre ele algum outro programa de TV você quer que a gente fale sobre ele e dê uma resenha, uma crítica resumida em 3 minutos para você é só deixar no comentário também então vamos lá, vai começar a primeira resenha miojo sobre o programa de TV bora, 1, 2, 3 e... O Canta Comigo começou lá em 2018 quando o Gugu apresentava, o saudoso Gugu apresentava ainda ele é um formato internacional trazido pela Indemol para cá de um programa em inglês que chamava All Together Now chamava um chama All Together Now esse programa existe no mundo inteiro assim como o X-Factor, o American Got Talent e tantos outros programas e talent shows do mundo o Canta Comigo, que começou em 2018 tem 3 versões para falar a verdade a versão adulta, que foi feita em 2018 e 2019 pelo Gugu a versão teen, que começou em 2020 com o Rodrigo Faro apresentando já e tem o All Stars, que foi apresentado pela Xuxa no ano passado e teve também o Canta Comigo especial apresentado pelo Gugu com os artistas da Record TV então, vamos dizer que nós temos duas coisas o Kids, o Canta Comigo Tim e o Canta Comigo Adulto o Canta Comigo Adulto são pessoas a partir de 18 anos sem limite de idade e o Canta Comigo Tim, crianças a partir de 8 a 16 anos de idade olha, se você não tiver problema do coração sim, vale muito, muito a pena assistir o Canta Comigo porque o Canta Comigo a gente pode dizer que é o talent show mais justo do planeta são 100 jurados e esses 100 jurados, eles não tem como combinar algo porque eles estão, e eu posso dizer com certeza porque eu estou lá como jurado, olha que bonitinho põe um pedacinho aí, Marques viram? Então, não tem como combinar com o amiguinho porque são 100 pessoas e 100 pessoas diferentes 100 pessoas distintas e que trabalham no meio musical e no meio artístico ou seja, além das apresentações serem fantásticas com um visual fantástico e tudo que a Indemol já provou em tantos programas que ela fez você tem 100 jurados que se emocionam junto com você os jurados são como se fossem uma parte da plateia que está assistindo de casa o jurado é você é você que está assistindo esse vídeo agora ou seja, vale muito, muito, muito a pena assistir o Canta Comigo pela qualidade musical pela qualidade de edição pela apresentação tanto do Gugu, se você for assistir o Canta Comigo antigo quanto do Rodrigo Faro apresentando agora e principalmente por conta dessa diferença de ter 100 jurados julgando crianças e adultos de uma maneira justa é o que eu posso dizer é o talent show mais justo da televisão mundial gostou da resenha Miojo? então fica a dica aí que programa você quer que eu fale aqui? se vale ou não vale a pena assistir? na realidade essa é a minha opinião e é uma crítica uma resenha feita em 3 minutinhos sem spoilers sem spoilers vou deixar aqui no final para vocês uma playlist do Canta Comigo aqui você tem entrevistas com as pessoas de lá brincadeiras momentos especiais e momentos inéditos que você só tem aqui no pseudo canal então vou deixar para vocês aqui a playlist assista depois que você vai curtir muito e o Canta Comigo está passando aí todos os domingos às 18 horas lá no programa Hora do Faro na Record TV um grande abraço eu sou Felipe Simons Mendes e você está aqui no pseudo canal o canal que mais cresce aqui em casa e aí o Canta Comigo o Canta Comigo